A rocaia tem uma velocidade, rapaz O outro tava botando o set Neguinho é bom Você dá uma olhadinha que seria um luxô Faz muito tempo que ele tá Eu não sei porque ele não ficou O dia pra ficar no momento da hora O homem vai tudo A rapaz ele deu uma liga Não pode me sentir na prática Agora eu não sei Ele tá com câmera É?! Ele tá com câmera Ele tá aqui dentro Eu vou passar pra frente O cara faz com tanta facilidade, né? Parece, parece que é tão facinho, né, eu vendo? Lando do Mato Grosso eu cheguei na borracharia e a mulher é a borracheira Mulher? Você vê o que a mulher faz com o pneu, você fica docento, você fica de cara, velho Eu vi uma lá, lá em Rio Grande do Sul, a mulher, e ela é uma moça Ela é uma moçona assim, minha fortuna? Ela e o pai dela ajudavam O pai dela não tinha uma perna aqui e ela ajudava ele Ah, fazia tudo isso aí A mulher pegou o pneu, parecia que o pneu do carro Com facilidade Ela e o marido, o marido mais mole do que ela Mulherzinha fudida, ela é baixinha assim, tronco fudinho, a mulher tem uma força da porra, ela pega o pneu assim É, se cria naquilo, né, se cria naquilo desde criança Já viajou pra lá, é? Vai por aí no meu canal, lá no meu Facebook, lá, pô Ah, é? Essas conversas aí Eu já descia muito lá pra Cuiabá Lá é calor, hein? Hehehehe Vai, entender Não, não, vai se não tem culpa da raça Aqui é do boi mesmo Vai, né, vai falando pra mim quando cê te der lá do... Pra ir pra garagem, cê pega o carro, né? BDCzão Que delicão esse aí Trabalhei com um desse aí Se desata, só a campana tá rachada Tá o quê? Rachada O cubo, cê diz? A campana É Cê diz a campana tá rachada, a metade ela tá... vai rachando, hein? Aí é só a outra aqui, cubo O pneu é Michelin, Michelin não estoura Quando estoura, mata borracheiro O cara tem uma velocidade, rapaz O outro tá racontando o sete Ninguém é bom Cê dá uma olhadinha Cê dá uma olhadinha que se ele almoxou Faz muito tempo que ele tá... Porque eu não sei porquê que almoxou Ele vai colocar o lugar da hora O lugar do lado de tudo Apagar o tempo que ele não consegue dizer que ele tá furado Não consegue dizer que ele tá furado Ele tá com câmera, né? Ele tá com câmera, né? Ele tá aqui dentro Eu contei ele, então eu vou passar por perto Cê dá uma olhadinha A gente vai colocar o rachada de olho É, né? Perdeu? Perdeu? Os caras fazem com tanta facilidade, né? Parece que é tão fácil nem eu ver, né? Oi gente, meu nome é Mato Grosso, eu cheguei na borracharia e a mulher é borracheira. Mulher? Você vem e fica a mulher com o pneu, você fica doceiro, você fica de cara velho. Eu vi uma lá em Rio Grande do Sul, mulher, e ela é uma moça. É uma moça. É uma hortona assim, minha fortuna? Moça e bonita. Ela pegava o pneu com o pneu com o pneu maior. Ela e o pai dela ajudavam. O pai dela não tinha uma perna aqui e ela ajudava ele. Fazia tudo isso ai. A mulher pegava o pneu com o pneu do carro. Com facilidade. Ela e o marido, o marido mais mole do que ela. Mulherzinha fodida, ela é baixinha assim, troncudinha, a mulher tem uma força da porra, ela pega o pneu assim. É... Se cria naquilo né. Se cria naquilo desde criança. Vai pra Cuiabá, lá na canapa da região? Já viajou pra lá é? Vai por no meu canal, lá no meu Facebook lá, pô. Ah é? Essas conversas ai. Eu já vencia muito lá pra Cuiabá. Lá é calor hein. Hehehehe. Vai entender. Não, lá vai se você for pra garaca. Aqui é que foi mesmo. Vai vendo, vai falando pra mim quando você tiver lá no... Vai indo pra garaca, pega o carro né. PDCzão. Que militão esse ai. Trabalhei com um desse ai. Se precisar, só a campana tá rachada. Tá o que? Rachada. O cubo, cê diz? Campana. É. A campana tá rachada, a metade ela tá... Vai rachando. Aí é só a outra que cura. Essa pô é Michelin, mas fora não pô. Pneu é Michelin. Michelin não estoura. Quando estoura mata o borracheiro. Vamos lá, vamos ver o que que tem ali. Se abriu o cubo ou não. Se a campana aqui tá trincada de repente. Vai dar uma olhada aí, sei que... Tá com problema sério ali nesse eixo ali. Pneu já foi pro pau. Ele tá aberto. Ele abriu o eixo pra fora ali. Vamos ver se não estourou. Se o cubo não tá solto. Se a campana não tá trincada. Macaco com ar é bem outra coisa, né? Macaco com ar é outra coisa, né? Que que cê quer aí? Que outra pegada, né? É rapidinho. É rapidinho. Tá com a barra. Tchau, gente. Cê quer aí. Cê quer aí? Não tá? Tá aqui. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau que a barra já foi pra lá. Tchau, gente. Tchau, gente. Compressor vai e tem que ser forte, né? O compressor tem que ser forte, né? Senão o bichinho não ergue É só esse eixo que tá assim? É só isso aí, cara Tá dando problema Não sei se não estourou a campana Se é cubo, alguma coisa Eu não sei se esse eixo não entortou, hein? Ele vai tirar Tirar o pneu pra ver melhor, rapaz O que que aconteceu lá dentro? Olha o tamanho dos pepinão, rapaz Pepino bonito Baguado os pepinão Pepino na cerca, nunca tinha visto Olha o seu cataiado, né? Então tem um tratorzinho aqui pro açudeiado Plantar tomate Vamos ver Vamos dar uma olhada ali, né? Porque o braço estirante que é o que centraliza, né? Cada lado E é onde você regula ele também E tirar o pneu ali pra ver o que que aconteceu Eu acho que é difícil quebrar Eu acho que é mais fácil quebrar o tirante ali, ó Pneu novo, hein, cara? Dois pneus novos Esse pneu, ó, dá uma olhada Ele começou a deixar, ó Sim? Porque ele tá forçando só um agora, né? Isso aí vai ter câmera do pneu O pneu gasta pra caralho O pneu não vai O pneu não vai ter câmera do pneu Tá vendo esse paracusão, mano? Olhando assim não pode estar perto não, né? Muito, ó E esse embuchamento dentro aí, mano? Vai se parar por cima Só pôr essa porra aqui É, porque isso aí se ele tiver fodido Você não consegue movimentar na mão Só você pôr a alavanca aí e forçar Porque Aí se isso aí tiver Se tiver com B.O. isso aí, cara Por que que o cara centraliza isso aí, cara? Aquele aqui pra... É por baixo? A primeira vez tem alguém de pôr de mola pra falar É isso que mexe Quer que eu vou vir pôr de mola aqui do lado? É a melhor coisa Se ele puder dar uma olhadinha aqui, cara Aí se ele achar o problema Aí a gente arruma amanhã, né?